Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter visto aí pela internet, no Instagram, que tá uma febre essas unhas com sombra de olho, né? Com maquiagem. Então eu fiz essas duas unhas pra vocês, só pra mostrar o quanto que é fácil fazer essa unha e quanto fica bonito. Eu simplesmente amei o resultado. Pra fazer essa unha, eu vou usar iluminador, sombra de olho e um pincel pra aplicar essa sombra, aquele que tem esponjinha na ponta. Esse é o mais fácil pra aplicar. A minha unha não tem base, não tem nada. Eu deixei ela sem nada pra fazer o efeito mesmo só da sombra. Eu vou começar aplicando uma sombra preta e vou aplicar na unha inteira. Não precisa colocar força pra aplicar essa sombra. É só você ir encostando a esponjinha na unha e esfregando. Não tem erro, não tem segredo. E eu não testei antes de gravar. Eu só não gravei falando porque a minha rua é muito barulhenta. Então tem barulho de cachorro, barulho de caminhão, moto. Então não dá pra gravar falando. Mas eu não testei antes. Eu quis saber o resultado assim na gravação mesmo. Eu gostei muito. Eu resolvi passar a sombra preta antes pra pigmentar bem o iluminador que eu vou aplicar. A sombra vai depender de qual marca que você usa de maquiagem, né? Tem preto que é bem pigmentado, tem preto que não é. Essa minha é mais ou menos. Não é muito pigmentada, não. Agora eu peguei um iluminador dourado e vou passar por cima dessa sombra preta. Olha que maravilhoso. Olha o brilho que dá esse iluminador em cima do preto. Eu não uso esse iluminador como iluminador. Eu uso ele às vezes como sombra pra fazer a maquiagem. Eu não gosto desse dourado no meu tom de pele. Eu gosto do iluminador mais branquinho. Então agora eu achei uma outra função pra poder usar ele. Olha como que fica perfeito esse dourado na unha. Se a gente não colocasse esse preto por baixo, ele não ia pigmentar tanto assim. Olha que bonito. E nem parece que é iluminador que a gente tá passando. Parece aquele pó cromado que virou febre uma época. Agora eu vou passar um fixador em cima desse pozinho. Esse intensificador é da Impala. Eu gosto muito dele, que ele é incolor. Olha o resultado. Maravilhoso. Olha que lindo. Eu não esperei a unha secar pra lavar, né? Que a gente vê que só lavando em volta já sai toda essa maquiagem. Então eu limpei mesmo com o removedor. Agora eu vou fazer um degradê. Eu começo aplicando a sombra vermelha em cima. Aí eu venho com uma cor de rosa. Mais clara um pouco. E vou fazendo esse degradê. Vou colocando a sombra mais escura, a sombra mais clara. Vou mesclando os cor de rosa. Volto, passo mais um pouquinho do vermelho em cima. Pra fazer bem o efeito de degradê na esponja. Se você não sabe fazer degradê na esponja, eu vou deixar aqui no card. Tem um vídeo que é passo a passo de como fazer aquele degradê perfeito. Vai lá assistir, porque é bem legal o vídeo. Agora eu vou mesclando o vermelho com o rosa. Deixando a pontinha da unha mais clara. Passa um pouquinho de uma sombra branquinha. Ficou bem legal esse resultado também de degradê. E você pode fazer com a cor que quiser, né? Dá pra fazer com azul, verde. Começar no preto, terminar no prata. Dá pra brincar mesmo com as sombras. Como a minha sombra não é muito pigmentada, então eu tive que passar bastante. Até fixar bem. E tem que passar com a mão bem leve. Quanto mais força você coloca pra aplicar essa sombra, mais você vai tirando a sombra de baixo. Então é a mão bem leve pra você colocar uma sombra em cima da outra. A gente vai acumulando, né? O pigmento. Me conta aqui nos comentários se você gosta de vídeos assim, da gente testando outras técnicas de pintar a unha. Coloca aqui um outro tipo de vídeo que você quer que eu faça. Outra curiosidade que você tenha, que eu faço aqui pra vocês. Eu realmente me surpreendi com o resultado final dessas unhas. Eu achei bem simples fazer a unha desse jeito. Não é uma unha que eu faria no dia a dia, mas é um tipo de unha bem legal pra gente tá criando. Agora eu vou passar um intensificador de novo. O fixador de esmalte. Nesse caso, um fixador de sombra. E nessa unha eu resolvi aplicar uma película. Gostei muito do resultado final dela. Achei que ficou bem bonito. Super combinou o adesivo com esse degradê. E, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima!